Música Música Dançando lâmpada, dançando lâmpada Dançando lâmpada, dançando lâmpada Dançando lâmpada, dançando lâmpada Ei, morena, cintura de bola Seu jeitinho me faz relaxar Escrever essa coisa parceira Nesse jeito não sei o que será Pelo menos que morena você Na lâmpada me faz ser melhor Dançando lâmpada, dançando lâmpada Dançando lâmpada, dançando lâmpada Dançando lâmpada, dançando lâmpada Com o jeitinho neguinha me diz Beijo ti encorregando o ar Deu tanto que eu vejo na frente Sua pele lisa me envolver Dançando lâmpada, dançando lâmpada Dançando lâmpada, dançando lâmpada Santo Lampadai, Santo Lampadai, Santo Lampadai Santo Lampadai Santo Lampadai, Santo Lampadai Santo Lampadai, Santo Lampadai Santo Lampadai, Santo Lampadai Amém. Amém.